Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal, vídeo sério aqui no canal, galera. Eu tava aqui, né, agora é só 1h40 da manhã e resolvi gravar esse vídeo. Tava aqui dando uma rondada no Twitter, eu vi uns assuntos aí, né, o Felipe Neto do Roda Viva. E um canal, galera, que eu descobri é da Bel, Bel para Meninas. É um canal até grande, com 7 milhões de inscritos. É um canal infantil, né, que eu nem sabia que existia, mas eu falei, ué, save Bel para Meninas, que tava essa tag. Então, eram as crianças, né, as fãs que tava falando que ela tava tendo supostos maus tratos, né, na hora das gravações. Porque, às vezes, a criança ali tá vendo e tá tudo lindo e maravilhoso, mas ninguém tá vendo o que tá acontecendo por trás das câmeras. E a situação, algumas situações ali estavam tão gritantes que o pessoal começou a perceber. E se trata apenas, galera, tá parecendo muito aquele caso Belinho, que se aproveitava da sua fila Melody sexualizando ela. E tudo mais, só pra ter visualização e grana. Aqui é totalmente ao contrário. Parece que a mãe, a Fran, a mãe dessa garotinha, ela quer que essa garota seja uma eterna criança. Sendo que, pô, ela tá crescendo e ela não quer ser mais isso. Ela não quer ser uma criança. E, cara, num trechinho desse vídeo aqui, dá pra ver muito bem que ela tá obrigando a ser uma coisa que ela não é. Eu vi um vídeo também muito triste, que a mãe o tempo todo fica manipulando essa criança. Tipo, ela quer uma coisa, aí a mãe olha assim, ó, e ela muda de opinião. Parece que tá ameaçando o tempo todo. Foi no caso dessa mochila que ela tava escolhendo. Essa ou essa? Vamos colocar uma foto hoje lá no Instagram, quando você estiver saindo pra escola? Essa, Mickey da Minnie ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram que é Fran underline, Bel underline, Nina underline, oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Você vê, cara, no gesto dela e pela TV, à mão, tipo, ameaçando a garota. É uma garota com medo. Ela pede pros fãs escolherem. Sendo que ela já teria, já tem a opinião formada do que ela quer. Não. Gente. É porque... Votem naquela, tá? Eles que vão escolher, criatura. Você falou, eu quero ir com essa, mas eles não viram com essa. Ah, vamos ver se vocês escolhem a que a Bel quer. Por favor. Só que ele... Peraí, que 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 é isso aqui, mano? Nada disso. Eu já comprei o picolé, eu não posso chupar? Hoje é o contrário. Você vai chupar... Foi mal, galera. Sai do fogo. Que viagem o pessoal tem que fazer. Mas, cara, eu vi um vídeo muito triste aqui. Eu vou botar um blur, tá? Pra não pegar pesado. É porque, cara, em uma brincadeira, ela bota ali leite com bacalhau. Fazendo uma brincadeira, né? Mas, pô, cara, a garota começa a passar mal, vomitar. E, caraca, a mãe, cara, ela joga tudo em cima da filha. Caraca, isso é revoltante, mano. Cara, que desgraça. Essa mulher tá ficando doida. A garotinha passando mal, ela... Ah, que legal. É uma trollagem, garai. Como se a garota fosse grande já e, porra... Pra vocês verem, galera, o tipo da situação que já tá grave. E ela não, ela tá boladona. Se vocês não tiverem prova, eu vou processar vocês tudo. Cara, ela vai ter que processar mais de 240 mil pessoas, cara. Porque, cara, a máscara dessa mulher caiu. E, cara, pô, você ganhar visualização em cima do teu filho e você fazer ele de capacho, cara. Porque essa garotinha não tá sendo feliz. É visível. Bom, não sei a idade dela ao certo. Não sei se ela tem 12 ou 15 anos. Mas, com certeza, ela tá infeliz com essa situação. Não tá sendo ela. Tá sendo oprimida, cara. Pela própria mãe. A mãe quer que ela seja uma criança eterna. Ela não é tipo como a VTube, que é uma grande YouTube aí hoje em dia. Que o canal dela, dessa garotinha, é antigo. Ela começou em 2003. Só que lá no meio de 2015 começou a bombar. E não é como a VTube. Que a VTube, ela tem a identidade dela. Ela é aquela coisa espontânea. Mas, diferente disso tudo, cara. Essa garotinha passa por isso. E a gente não sabe o que tá passando por ela. Agora, no momento, com essa situação. Essa Fran já desativou os comentários aí no Instagram por medo. E vamos ver, meu, o que vai acontecer aí. Vamos ver se ela vai passar mais de 100 mil pessoas. E vamos ver, né, galera, o que acontece aí. Se a garotinha é mais bem tratada. Porque ela, infelizmente, ela é um objeto na mão dos pais. Ela é tipo uma Melody na mão do Belinho. Eu não sei, né, se a Melody ainda faz aquelas coisas que é só Deus. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem ver alguma coisa aí, segue no meu Instagram. Segue aí no meu Twitter, que eu retwittei as paradas. E vocês vão lá. E ativa o sininho aí e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aí. Tchau.